Estamos acompanhando as solenidades de posse da nova diretoria do Conselho Superior e do Conselho Fiscal do IARGS para o Triênio 2016-2018. Vamos conversar com a doutora Sulamita Santos Cabral, que está assumindo a presidência na sua segunda gestão. Cumprimentos, doutora Sulamita. Cumprimentos, mas eu vou... não é a segunda, é a segunda consecutiva, mas na realidade é a terceira gestão. Eu fui presidente de 97 a 99 e agora estou na segunda gestão. Sim, na década de 90, doutora Sulamita, já foi a... Ah, ok. Então, cumprimentos triplicados. É que realmente eu só tenho a agradecer a confiança dos associados e eu acho que todos sentem. E o que existe aqui, existe uma união muito grande, existe um amor muito grande pelo Instituto. Então é isso que nos faz ser reeleita, porque nós trabalhamos com harmonia, com união e, felizmente, o Instituto está numa fase muito boa, estamos melhorando a sede, estamos com grandes planos para esses 90 anos, estamos agora fazendo 90 anos, lançamento de um livro comemorativo de seminários, de estudos profundos sobre o processo civil, sobre direito tributário, sobre trânsito, continuando o direito de família e também os grandes almoços no Hotel Plaza São Rafael. Sim, que começam agora no mês de abril. Eles começam agora no mês de abril. O convidado vai ser o... já foi o doutor Cláudio Lamacchia que vai depender da sua agenda. Sim. Mas esperamos que ele possa estar presente nessa abertura. Estaremos lá, então, para fazer a abertura das reuniões almoço do IARGS, que são tão prestigiadas. Cumprimentos, doutora Sulamita, para a senhora e sempre, para toda a sua equipe. Muito obrigado. Como eu sempre digo, não é o meu trabalho, é um trabalho conjunto. Exatamente. Obrigada, um abraço. Doutora Alice Greck está sendo empossada como vice-presidente do IARGS para este triênio 2016-2018. Cumprimentos, muito trabalho pela frente. Com certeza, o Instituto dos Advogados, bem como toda a área jurídica, tem muitas preocupações, além de trabalho com o próprio Instituto, que desde a minha presidência e agora duas presidências da Sulamita, a gente recuperou e recuperou toda a parte cultural dele, agora nós temos pela frente um ano mais desafiador. Os acontecimentos atuais no país exigem dos institutos dos advogados e do Conselho Geral dos Advogados do Colégio de Presidentes dos Institutos do Brasil, desculpe o equívoco, uma atuação mais forte exige a participação e para que os institutos novamente passem a representar o papel que lhes cabe, junto com a ordem dos advogados e tentarmos, de uma forma ou de outra, fazer com que as autoridades que administram esse país entendam que existe justiça e que existem pessoas que querem que essa justiça seja feita. Cumprimento, doutor Alice Greck, uma excelente gestão para a senhora. Obrigada. Registramos a presença do doutor Davi Medina da Silva, que é presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, aqui também prestigiando a posse da nova diretoria do IARGS, Conselho Superior, Conselho Fiscal. Prazer recebê-lo. O prazer é meu. Como membro do IARGS, não poderia deixar de prestigiar a posse dessa diretoria, né? Capitaneada pela doutora Sulamita, tem feito um excelente trabalho à frente do nosso instituto e certamente vai continuar fazendo o trabalho juntamente com a sua diretoria, com o Conselho Superior. Muitas reuniões ao almoço virão pela frente, já estão sendo desenvolvidos os trabalhos relativos à comemoração dos 90 anos do IARGS, não é? É uma data muito importante, muito significativa. 90 anos do IARGS tem uma importância bastante forte com relação à advocacia, com relação ao meio jurídico e com relação à república, especialmente num momento como esse que a nossa república está enfrentando. Eu acho que cada vez mais as pessoas que fazem a justiça e fazem o direito precisam se mobilizar e o IARGS tem esse papel de mobilização dos profissionais do direito e ele então tem cumprido de forma muito positiva esse papel. Eu fico muito feliz de fazer parte do instituto e fico muito feliz de estar aqui testemunhando então essa posse da nova diretoria. Ok, muito obrigada, é sempre um prazer recebê-lo. Um grande abraço. Prazer é meu, um abraço. Doutora Maria Isabel Pereira da Costa acabou de tomar posse como primeira diretora financeira do IARGS. Parabéns! Muito obrigada. Antes de mais nada agradecer toda essa presença aqui de tantas autoridades nos prestigiando e dizendo que a gente vai exercer com toda a presteza, com todo o cuidado, com toda a dedicação do nosso patrimônio e além do patrimônio financeiro, nós continuo acumulando o cargo de diretora do Departamento do Processo Civil. Já estamos organizando um curso sobre o novo Código do Processo Civil e agradecendo a Deus por a gente estar aqui, por ter tantas pessoas em função do IARGS e a gente podendo fazer alguma diferença na sociedade. São muitos os desafios que virão pela frente. São muitos os desafios, mas a gente com tudo que a gente precisa nesse país hoje, com muita ética e com muita transparência, determinação, a gente vai conseguir. Então uma excelente gestão, segunda agora à frente do IARGS. Muito obrigada. Também registramos a presença do doutor Rafael Canteggi, secretário-geral da OBRS, que está aqui confraternizando com todos os advogados nessa solenidade de posse da nova diretoria, Conselho Superior e Conselho Fiscal do IARGS. Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Tudo bem? Um prazer muito grande vivenciar um momento festivo como esse, de renovada esperança de ter a doutora Sulamita Santos Cabral na presidência do nosso IARGS. Segunda gestão, eu comentei com ela, ela disse não, é a terceira, porque na década de 90 ela foi presidente do IARGS. Sem dúvida alguma, a doutora Sulamita, no comando do IARGS, é a certeza da continuidade de um grande instituto, de um crescimento constante e de um trabalho que atua em favor da advocacia, em favor do sistema de justiça como um todo e de todos os personagens que colaboram para a formação da continuidade de um trabalho de qualificação muito forte e desempenhado pelo nosso IARGS. Muito obrigada, um abraço. Obrigado, um abraço. Doutora Adelma Silveira Ibias acabou de tomar posse como membro do Conselho Fiscal do IARGS. É uma satisfação recebê-la no momento jurídico, que a senhora tenha nos falar sobre essa gestão que a senhora vai ter agora, daqui pra frente. Eu cumprimento a todos, cumprimento a ti, Regina e a tua equipe, que estão sempre tão disponíveis, sempre nos acompanhando. E quero cumprimentar, primeiramente, essa grande mulher que é a nossa presidenta, doutora Sulamita Santos Cabral, que é uma líder nato. E quando ela nos convida para assumir um cargo, nós não temos como dizer ela não, né? Nós temos que sempre aceitar. Então, estou aqui, mais uma gestão, colaborando com o nosso IARGS, nosso Instituto dos Advogados e todos os operadores jurídicos do Rio Grande do Sul e dizer que é uma honra e que estamos aqui para colaborar com a doutora Sulamita e desejando a todas, a todas e a todos, né? Porque somos maioria mulheres nessa gestão, mas também temos alguns meninos também que nos acompanham e desejar a todos uma profícua e exestuosa gestão, que eu tenho certeza que vai ocorrer. E para que todos os telespectadores possam prestigiar o nosso IARGS, que tem cursos, tem palestras, tem seminários, sempre da maior qualidade, trazendo os maiores poentes do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, compareçam os estudantes, os universitários, os acadêmicos, venham para o IARGS, se associem no IARGS, porque o IARGS é uma instituição que, além de ter todo, quase centenária, é um marco no nosso meio jurídico. Então, todos nós estamos de parabéns, hoje é um dia de festa e um momento muito especial, um abraço muito especial, então, a toda a diretoria, especialmente a nossa presidente, a doutora Sulamita Santos Cabral. Muito obrigada, parabéns pela posse. Obrigada a todos. Dr. Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira, membro do Conselho Superior do IARGS, está aqui, confraternizando, após a solenidade de posse de toda a nova diretoria e dos conselhos. Eu estou muito feliz por estar aqui no meio dessa turma fantástica do Instituto. A doutora Sulamita representou muito bem a mente dos associados do Instituto quando disse que nós temos muitos bens materiais, mas o principal que nós temos são os bens decorrentes do convívio, da amizade e de uma ideologia de estabelecer o futuro das classes jurídicas e que devem cada vez mais tentar manter esse Estado democrático de direito até as suas mais amplas consequências. Dr. Wilson Darós está tomando posse como membro do Conselho Superior do IARGS já na sua segunda gestão. Cumprimentos. É um prazer muito grande de estar aqui nesta festividade e muito honrado por estar repetindo como membro do Conselho Superior do IARGS e tendo merecido consequentemente de parte da presidente Sulamita e dos membros do IARGS que me elegeram então pela segunda vez para participar e com honrosamente desse Conselho. Quais as expectativas para esse triênio 2016-2018? Bem, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, é prosseguir no bom trabalho que foi realizado na primeira gestão. A doutora Sulamita, todos conhecem, é uma pessoa super dedicada e muito dinâmica e sempre inovando. Tenho certeza que ela vai trazer para o Conselho novas ideias, novos propósitos, novos objetivos e que nós no Conselho teremos certamente a honra de deliberar afirmando essas proposições que ela vai nos trazer. E sempre com muitas atividades, com certeza. Sim, sim, sim. Com a doutora Sulamita nada é parado, né? É verdade. Tudo é realmente trabalhado, tudo é pensado, tudo é planejado e sempre como objetivo e como desejo de que os advogados, que o Instituto cada vez mais cresça e cada vez mais se imponha e seja respeitado por toda a população aqui do Rio Grande e quem sabe até do próprio Brasil. Cumprimentos, então, uma excelente gestão, a segunda à frente do IARCS. Muito obrigado. Tudo que nós queremos é isso, né? Que o IARCS seja cada vez mais conhecido e cada vez se consolide mais e seja respeitado. Porque realmente é uma instituição muito importante para a advocacia, para a própria magistratura, da qual eu venho, né? Ou outros operadores do direito. Muito obrigado. Obrigada, um abraço. Prestigiamos também a presença da doutora Liane Bestetti, diretora do IARCS, que está aqui prestigiando esta solenidade de posse da nova diretoria, do Conselho Superior e do Conselho Fiscal. Hoje, na verdade, é um grande dia, né? Esse dia 16... 17? 17 de março. Vai ficar marcado não só na história do IARCS, mas na história do nosso país, da nossa nação. Hoje, talvez, seja o grande divisor de águas da história nacional. E não é uma coincidência, a gente poderia dizer assim, não pensada, mas eu acho que os deuses conspiraram a nosso favor. E hoje, então, nós estamos aqui celebrando essa nova posse de uma diretoria da nossa presidente reeleita. A maioria dos diretores também são diretores reeleitos. E gostaria de prestar uma homenagem à doutora Sulamita, que há dois anos, tem feito, quatro anos, na verdade, tem feito um trabalho, um grande trabalho. Ela conseguiu recolocar o Instituto no cenário jurídico do Rio Grande do Sul, e por que não dizer nacional? A ela, eu rendo todas as minhas homenagens, e o Instituto tem se engrandecido. Nós éramos os primos pobres da OAB, já fomos os primos ricos, depois a OAB tomou o lugar, voltamos, então, éramos os primos pobres. Hoje, nós já estamos, assim, quase remediados, mas bem, bem no cenário de novo. Então, graças ao trabalho primordial da doutora Sulamita, mais uma vez, eu rendo a ela nossas homenagens. Meus colegas de diretoria, que têm um trabalho muito, muito incansável, e com muito prazer, muito prazer, porque é pela nossa classe. Estão até programando as atividades para a comemoração dos 90 anos, não é, do Instituto? E nós temos todo um calendário, todo marcado com eventos importantes, que eu espero que os nossos associados compareçam. E nós também estaremos lá divulgando para os nossos telespectadores. Um grande abraço, muito obrigada, Rinho, em recebê-la. Eu agradeço a oportunidade, obrigada. Nós vamos ficando por aqui, sempre agradecendo muito a sua audiência. Muito obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho